Fui roubado! Nada a ver! Olha onde o Rafa1. Underline.fica Cabeça do C4 mesmo Caralho Zangão Acerta! Olha o Zangão Caralho O Zangão O cara bunando Meu Deus do Céu Menino desgraçado Aê Soneca Não Soneca Meu Deus Meu Deus Ganhou? Ganhou? Deus Cristo amado Põe a mão Senhor Aê aceita aí Aceita aí todo mundo aí Cadê? Cadê? Eu não consigo convidar vocês dois? Vocês são idiotas? Ah vai eu não vou vocês dois aí Tá grosso A Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Atrás não volto Não volto não Vai vai Ó matei dois meios Ó matei dois meios Sai 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 Tira um Viu? 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 Quando eu falo eu faço Quando eu falo eu faço caralho É o pai ta on Luiz Sai sai que o 5k é meu Quero nem saber Ah time iiii F*** eu saiba Se eu não saiba eu saiba F*** Ih rapaz Partiu a bomba Naaah Caralho o cara não me comeu F*** Em que sentido? A o que? Nada F*** 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 Ah mas o que aconteceu? Vocês não entenderam? F*** Eu tava miadão filho Era só o cara F*** 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 Ai embaixo aí moleque Tá embaixo aqui Tá embaixo Tá embaixo Caralho, moleque, sumiu. Moleque, ele tava ali, cara. Eu não vi errado, não. Abri, abri, abri. Travou, meu Deus. Isso é coisa do satanás? Ah, e aí, time lixo? Ruxa-se aí, caralho. É uma arraba, verdade. Olha o outro, olha o outro. Eu tenho medo. Isso. Isso, bota tudo. Aí, ó. Quem precisa de Bart, quando você tem The Alp, The Best, The Panzinho, aqui, ó. Que porra é essa, cara? Que eu tô morrendo atrás dos bagulho? Saquei! Ele tá até agora tentando subir, cara. Ele tá até agora tentando subir, cara. Aí. Ah, não, cara. Hum, marotou, viado. É 4K, Luiz. Vai. Não, não, Luiz não. Vai, TH. Vai. Vai. Ai. Ai. Ai, soneca. Ai, soneca. Ai, soneca. Ai, soneca. Aqui, ó. Você quer ver só? Você vai aqui, ó. Brinte o muro, Jack. É pra ir. Brinte só uma vez. Abriu, abriu, abriu. Ninguém veio. Travou, travou, travou. Acalmou. Ainda bem que o cara não veio, filho. Que eu ia morrer. Carai, eu sou um merda, meu irmão. Cravei casa pra tu. Cravei casa pra tu. Vai. Chame daqui! Chame fudendo, cara. Me fudendo. Na nossa frente, meu Deus. Cadê, cara? Vamos aí que eu vou ganhar esse round. Vamos aí. Você vai morrer. Aqui, ó. Três, seis, cara. Três, dois, um. Ah, que isso, cara. A mira foi pro seu, caralho. Ai, eu... Ai, caralho. Onde é meu, viado? Oh, guys! O cara tá carneiro, cara. Ah, mula. Tá uma porra. Ih, legal. Isso aí tava carneiro dando o cu. Pulou, aquece do meu jaz. Ah, vi, pássaro. Que legal, vi, bonita. Exclamação, endereço. Vocês acham a localização do pãozinho? O problema já tá resolvido. O problema é só na mangueira. Olha as tetas dessa mulher, cara. Ai, que delícia. Como rodou macho peludo, vai. Ei! Nossa, você tá de palhaçada, né? Claro. Ó teu amigo freando aí, cara. Esse chinês vagabundo. E aí, ô, Covid. Vai frear mesmo? Tem cachorro no beijo. Homem ele lá. Fome. Pode espreender. Cala a boca! Eu vi. Tchau, tchau, tchau.